Neste momento, receba a doce e gloriosa paz Desde que vos fala, Pastor Sérgio Sora Chegamos no momento de orar Eu quero te convidar para entrar em oração comigo neste momento A oração das causas impossíveis Eu quero que você, neste momento, dobre os seus joelhos E clama a Deus juntamente comigo Deus mandará agora uma resposta Glorioso Deus Maravilhoso e eterno Pai Neste momento glorioso de oração Ó meu Deus e meu Pai, mais um dia, mais um instante, Senhor Nos colocamos de joelhos diante da Tua gloriosa presença Meu Deus e meu Pai, humildemente Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados Perdão, Senhor, pelas nossas iniquidades, meu Deus Senhor Jesus, neste momento de oração Inclina, Senhor, os Teus santos ouvidos Para escutar o nosso clamor A nossa súplica, ó Deus Senhor Jesus, eu Te peço neste momento Visita, Senhor, este lar Visita, meu Deus, este casal Visita, meu Deus, esta pessoa Que está, meu Deus, aflita Por tantas tribulações Por tantos problemas e aflições Meu Deus e meu Pai Eu creio, Senhor, que neste momento de oração Os Teus anjos já estão, Senhor Acampados ao redor deste lar Sim, Senhor, para dar libertação Para dar, Senhor, a cura Para, Senhor, repreender todo o mal Que está, meu Deus, opressionando esta família Ó meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Cristo O Teu Filho amado, Senhor Atende, meu Deus, a oração deste que clama Deste, meu Deus, que ora com lágrimas nos olhos, Senhor Ó Jesus, enxuga estas lágrimas Enxuga, Senhor, estas lágrimas Que estão correndo agora por esta face Sim, meu Deus, ó Deus, contempla este sofrimento, meu Deus Contempla esta luta, esta angústia, meu Deus Que está nesta alma, ó Senhor da glória Move, Senhor, move, ó Deus, esta pessoa Deste cativeiro Que ela se encontra, Senhor Olha, meu Deus, esta pessoa que está Aprisionada, meu Deus, pelas correntes malignas Pelas correntes diabólicas Senhor Jesus, envia agora os Teus anjos Com uma espada desembanhada Para, Senhor, quebrar todas as algemas do inimigo Todas as algemas satânicas Que estão prendendo, meu Deus, esta vida Que estão prendendo, meu Deus, esta família Ó Senhor da glória Contempla, Senhor, humildemente estamos orando Contempla o nosso clamor Contempla a nossa humilde oração Senhor, é bem verdade Que nós não sabemos como orar Não sabemos como pedir Mas o Senhor, que tudo sabe O Senhor, que tudo conhece Está vendo agora o coração desta pessoa Meu Deus, aleluia Que com muita fé Que com muito amor Está suplicando Meu Deus e meu Pai Olha, Senhor, esta pessoa Que está fazendo até mesmo um voto contigo Sim, meu Deus e meu Pai Como Ana, que era uma mulher estéreo E ela então, Senhor, ao entrar na Tua presença Ela fez, Senhor, aquele voto extraordinário Com glória, com lágrimas nos olhos Ela pediu, porque não aguentava mais ser humilhada Não aguentava mais, meu Deus, ser opressionada Mas o Senhor ouviu a oração de Ana E concebeu a ela aquele filho por nome de Samuel Senhor, Senhor, meu Deus, através do voto Aquela mulher, meu Deus, alcançou O grande milagre, alcançou A grande bênção das Tuas mãos Meu Deus e meu Pai Honra, Senhor, os nossos propósitos Que temos feito contigo, meu Deus Senhor, eu te peço Abençoa, meu Deus, abençoa, meu Deus Os que nos ajudam a manter o programa de rádio Os aluguéis da igreja Abençoa, meu Deus Repreende todo o mal Senhor, tu és o Deus do impossível Oh, Senhor, está escrito Que aquilo que é impossível para os homens É possível para Deus E eu creio agora que tu és, Senhor A ressurreição e a vida Senhor, Senhor, dai, Senhor, a cura Dai, Senhor, o milagre Que esta pessoa está precisando A solução, meu Deus, da causa na justiça É da melhor maneira possível Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus Agora visita, meu Deus Esta causa que está na justiça Senhor, olha o voto Que o teu filho tem feito Olha o voto, Senhor Que temos levado diante da tua presença Atende-nos, ó Pai Atende-nos, ó Deus Por amor do teu santo e adorado nome Senhor, Senhor, fica conosco Porque sem a tua presença, Senhor Nós nada somos, meu Deus Fica conosco, Senhor Para que nós possamos alcançar As tuas grandes promessas Fica conosco, Senhor Jesus Fica ao nosso lado, Senhor Oh glória Queremos sentir a tua presença, Senhor Oh maravilha Queremos sentir a tua graça Cada dia a mais na nossa vida Senhor, nos dai força, Senhor Para orar Nos dai força, Senhor Para jejuar Porque eu sei, Senhor Que o jejum e a oração É uma arma, Senhor Sobrenatural Contra o nosso inimigo Que é Satanás Por isto, Senhor Nos reveste de poder Nos reveste da unção celestial Para que possamos, Senhor Vencer o nosso inimigo Vencer, meu Deus O nosso adversário Eu te peço, Senhor Permaneça conosco Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo de Deus Amém e amém, Senhor Jesus Graças a Deus Aleluia Estende a tua mão Aí agora Porque o anjo do Senhor Está indo ao teu encontro E colocando sobre a tua mão Uma grande bênção Uma grande vitória Aleluia Deus te abençoe Não se esqueçam Aleluia Esta obra é de Deus O Senhor Ele quer a tua decisão O nosso Deus Ele quer ver você Colocar a sua fé em prática Não dê ouvido Não dê ouvido a Satanás Não dê ouvido a voz do inimigo Mas escute agora A voz do Espírito Santo Que está falando contigo Que já está Aleluia Dando a benção Dando a vitória Para a tua vida Receba agora Receba agora Em nome de Jesus A tua vitória Deus te abençoe Deus te abençoe Se você sentir no teu coração Em ajudar esta igreja Para que possa expandir Levando a benção de Deus Para todo o Brasil e o mundo Então peça o nosso Pix Que nós estaremos mandando Para você ajudar Com alegria E o nosso Deus Vai te abençoar O nosso Deus Vai te recompensar Grande abraço Para você Pode fazer prova Com Deus Porque o teu milagre Já aconteceu A paz do Senhor E eu estarei Novamente amanhã Orando por você Um forte abraço Deste que vos fala O pastor Sérgio Sora Deus te abençoe O que você acha O que você acha Opatra É A CIDADE NO BRASIL